O Caio de Gaia voltou a ser o palco do Gaia com Vida entre os dias 11 a 27 de Agosto. O evento da responsabilidade do Lions Club de Vila Nova de Gaia já conta com 10 edições e tem como objetivo ancariar fundos de modo a apoiar as famílias mais caranciadas do concelho. Ora bem, esta edição está mais enriquecida este ano. Temos aqui mais terras, portanto, ficámos muito agradados que tenham se juntado aqui nós, Mirandela e também Arouca e um bocadinho também de Gaia. Portanto, também temos por aqui também um bocadinho de Gaia, já estava aqui. Gaia é sempre aqui do Caio de Gaia, mas temos aí uma pessoa também com produtos de Gaia. Portanto, estamos muito felizes que tenhamos juntado aqui 11 expositores este ano que, no fundo, foram ouvindo falar do Gaia com Vida e eu acho que o Gaia Com Vida já é realmente aqui um evento muito marcado aqui no Caio e vão-nos perguntando e nós, tendo espaço, naturalmente, que recebemos todos. Só não recebemos muito mais porque também o espaço é este, como vocês veem, é assim um bocadinho mais diminuto neste Caio, que nós muito agradecemos à administração do Caio de Gaia por nos receber cá, em nome do Dr. Carlos Ferreira, portanto, que nos recebe aqui neste espaço e que nos acorde. No objetivo principal desta mostra está a componente social, através da entrega do fundo obtido a instituições particulares de solidariedade social de Gaia, materializando a essência do movimento leonístico, que é a capacidade de servir, atendendo a causas humanitárias e ajudando as populações carenciadas. Este ano o Lions Club de Vila Nova de Gaia está a falar de uma associação para o planeamento da saúde. Eles têm uma área de atuação, são equipas multidisciplinares regionais que têm apoio às vítimas de tráfico humano. Eu acho que esta causa humanitária é de grande dimensão e o nosso contributo esperemos nós fazer diferença. Portanto, é uma das instituições que nós vamos doar o dinheiro a esta instituição, sem prejuízo de outras que nós possamos falar. Quero salientar que no ano leonístico anterior, o Lions fez a doação de 7.500 euros, apoiando pessoas e instituições e, portanto, com a ambição de que, de facto, tenhamos servido, servido comunidades, que é a nossa missão do movimento leonístico. Este ano foi o grupo Síncopa que marcou presença na inauguração deste evento. Síncopa que marcou presença na inauguração deste evento. Venha visitar este evento no Cais de Gaia, junto ao teleférico e maravilhe-se com a melhor gastronomia portuguesa.